Jogo entre Inter e Marítimo, em que o Inter venceu por duas boadas a uma. Uma primeira parte sem grandes incidências e sem oportunidades de golo. O primeiro aviso foi dado pelo Inter logo no primeiro minuto, com o Kennedy a arrematar de cabeça, com muito perigo. Aqui, Ronaldo tem este remato para a baliza defendida por Dani. O placar manteve sinalterado ao intervalo, ou seja, 0 a 0. No reatar da partida, o árbitro internacional Lenin Rocha terá sinalado grande penalidade para o Inter, mas em concertação com o seu auxiliar, acabou por invalidar tal decisão. Na resposta, o I quase marcava o primeiro para o Marítimo. E o Marítimo chegou ao golo, aos 20 minutos, por intermédio de Alder, que tinha saído do banco. Uma boa jogada dos maritimistas, com o camisola 7 a cabecear para o fundo da baliza. O Inter reagiu bem e restabeleceu a igualdade ao minuto 34, por intermédio de Harley, que também entrara na segunda parte. Jogada de entendimento com o avançado aparecer na grande área, arrematar para golo. O Inter poderia ter marcado o segundo da partida, não fosse a bela intervenção do guarda-redes, Anderson a sacudir. Já em cima dos 90, a reviravolta com o autogol de Roberto, dando a vitória para o Inter por 2-1. Depois do apito final, os ânimos estavam exaltados entre alguns jogadores de ambas as equipas, chegando mesmo a suscitar a intervenção policial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.